Antes de colocar a máscara, lave as mãos com água e sabão ou use álcool gel 70% para higienizá-las. Ao colocar a máscara no rosto, certifique-se de que ela esteja cobrindo totalmente a boca e o nariz. Também é importante ajustar as laterais da máscara para se certificar da vedação. Durante sua utilização, outro aspecto relevante é manter o conforto e o espaço para a respiração. Além disso, quando utilizá-la, evite usar batom ou outra maquiagem ou base. Lembre-se de que a máscara é de uso individual e não deve ser compartilhada. Essa atitude é importante para o combate à transmissão da covid-19. Outro aspecto importante é que a máscara deve ser usada por até 3 horas. Depois disso, é necessário trocá-la por uma limpa. Após colocar a máscara no rosto, não a manipule para falar ou para ajustá-la. Também não a deixe pendurada no pescoço, pois dessa forma, ela não irá proteger você nem as pessoas com quem você tem contato. Para retirar a máscara corretamente, pegue apenas em suas tiras ou elásticos. Na sequência, coloque a máscara usada dentro de uma sacola. Lembre-se de que os cuidados com a retirada da máscara são importantes para que não haja contaminação. Ou seja, a retirada é tão importante quanto o uso correto da máscara. A máscara de tecido pode ser lavada após o uso, para assim poder ser reutilizada. Para fazer essa higienização, retire a máscara da sacola em que você a guardou. É fundamental fazer o descarte dessa sacola. Deixe a máscara de molho por cerca de 20 a 30 minutos, com água sanitária ou outro desinfetante equivalente. Você pode preparar uma solução de água sanitária, 2,5% com água, diluindo duas colheres de sopa de água sanitária em um litro de água. Depois desse tempo de molho, enxague a máscara e coloque-a para secar. Quando ela já estiver seca, passe com o ferro quente e aguarde em local ou embalagem limpa para o próximo uso. É fundamental que mesmo de máscara, você mantenha uma distância de mais de um metro de outra pessoa. Além disso, é importante que você compreenda que as máscaras sociais de uso não profissional são contraindicadas para pessoas contaminadas ou com sintomas da Covid-19. Legenda Adriana Zanotto